O Congo é o maior país da África subsaariana, com mais de 2 milhões e meio de quilômetros de extensão, caberiam nele as regiões nordeste e sudeste do Brasil. Da capital, Kinshasa, no oeste do país, até o leste, assolado por conflitos, só se chega de avião. Foram oito horas de voo, com escalas em Kisangani, Bunia-Murongo e Bukavo, regiões remotas onde o avião do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que levava a reportagem do Estado, fez paradas para buscar e levar pacientes e agentes humanitários, ou para abastecer. Um dos maiores desafios das organizações humanitárias no Congo é fazer chegar a ajuda. E o maior desafio do Congo, como eu disse, são as ruas, porque elas são muito difíceis nessa área. Também de garantir que eles têm suficiente suporte para trabalhar. Ok? Então, medicina, água, eletricidade, tudo que faz um hospitalar. Não há lugar onde land a plane, por aqui. Então, temos uma segunda base em Gomar, que nos ajuda a levar o tráfego ou trazer coisas em. E é um, 4 horas de estragem de cá de cá de cá de cá, quando tudo está bem. Seguimos de carro de goma até Macice, onde fica o único hospital da região, mantido pela organização Médicos Sem Fronteiras. A viagem levou dois dias por estradas de terra, no meio do nada. Dormimos em Macice e de lá seguimos em um carro 4x4 até a base de Neabuondo. Uma viagem dificultada pelas condições das estradas. Outubro é época de chuvas no Congo e os deslizamentos de terra são constantes. É por estradas como essa que passa a ajuda humanitária aqui no Congo. Como vocês podem ver, é super difícil o trajeto e, nesse caso, os carros da ajuda humanitária não conseguiram passar por esse trecho da estrada que liga Macice e Neabuondo. E outro carro teve que vir buscar a equipe de médicos. Está tentando chegar a um vilarejo onde houve há poucos dias um ataque de um grupo chamado Tcheca. Essa área dominada por grupos rebeldes de várias frentes é uma área onde o governo não está presente. A especialista em logística nos conta que um dos trabalhos mais delicados das organizações humanitárias no Congo é justamente negociar com os rebeldes para que não impeçam a passagem dos médicos e ambulâncias e a chegada dos remédios à população.